Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa para o seu lanche da tarde, até mesmo para o seu café da manhã. Ela é muito rápida, é baixa de carboidratos, não tem farinha de trigo, não tem glúten, fica uma delícia rapidíssima de fazer. Você vai amar, com certeza. Fica até o final, você não vai querer perder. Se você adorar a receita fácil, rápida e barata, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai durar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, segue por lá também, que tem outros vídeos, dicas e novidades, e eu mesmo na minha equipe do canal, a nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar nossa receita lá, ainda de liquidificador, que é mais fácil ainda. Lembre-se que os ingredientes, quantidades, função nutricional, vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre. Então, aqui no liquidificador, eu vou bater primeiro, vou colocar primeiro a água, porque eu gosto sempre de colocar os líquidos por baixo, porque, por isso não gruda tudo, não é? Vou colocar o ovo aqui, já estourou aqui uma geminha, lembra que eu tenho um vídeo no canal falando mais o que acontece se você comer ovo todos os dias, esse ovo é uma tonal e não colesterol, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Vou dar uma temperadinha aqui, com um pouquinho de sal, e para dar a massa que a gente precisa, eu vou botar o farelo de aveia, o farelo de aveia é uma opção de aveia com menos carboidrato líquido, porque ele tem mais fibra e menos carboidrato mesmo, então acaba sendo uma opção com menos carboidrato mesmo, é mais interessante para quem está querendo fazer esse controle. Se você não estiver fazendo controle de carboidrato, se quiser usar farinha de aveia, aveia em flocos, também vai funcionar super bem, mas lembre que essa aqui é uma opção um pouquinho mais restrita de carboidrato, se você estiver fazendo algum tipo de restrição. Vamos bater isso aqui primeiro, porque eu quero que ele fique com uma consistência legal, tipo de massinha, e eu já volto, espera aí. Olha, já bateu, está aqui o nosso preparado, já até abri aqui, e peguei a frigideira, botei um pouquinho de azeite, aquele esquema para não grudar, não é? Vamos colocar agora o nosso preparado aqui, todo ele aqui mesmo, essa porção, é para fazer uma unidade mesmo, e aí a gente vai esperar ele fazer essa pré-cocção, porque ainda tem uma outra parte, depois vou tampar a frigideira aqui, para divisar o processo, aceitável que eu gosto de fazer com as panquetas, com as fritagens, então vamos esperar um pouquinho o fogo baixo, que eu já volto para a gente fazer a segunda etapa, espera aí. Olha, gente, já está cozidinho aqui, olha, deu para ver que, olha, ele já está todo bem douradinho, cozidinho, e agora eu vou deixar ele descansando aqui do lado, essa nossa tortilha, porque eu vou fazer umas delícias daqui para a gente incrementar, espera aí. Então, já peguei tudo que eu precisava lá de recheio, isso é opcional, você vai usar o que você quiser, mas a minha sugestão é essa, vou botar um pouquinho de azeite aqui, para forrar bem esse nosso fundo. Vou acrescentar aqui algumas fatias de tomate, vou botar aqui. Vou botar só quatro, porque depois eu vou dobrar, eu quero que ele fique melhor que vinte, já vai entender. Eu tenho aqui o ovo, na quantidade dos ovos, que também já está, uma gema já está furadinha aqui, deixa eu dar uma batidinha. E eu gosto sempre de temperar o ovo, que facilita, vou botar aqui um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal. tudo bem batidinho. Aí eu vou acrescentar aqui, por cima, essa nossa delícia. E vamos colocar essa nossa tortilha, que a gente acabou de fazer, aqui em cima. E, mais uma vez, eu vou dar uma fechadinha aqui para isso tudo cozinhar. Espera aí que eu já volto, porque ainda tem uma finalização. Gente, vamos ver se já está cozidinho aqui o nosso ovo. Mas, também, se ele não estiver super 100%, não tem problema, porque ainda vou finalizar aqui, para o outro lado. Deixa eu colocar aqui. Aproveitei e virei do outro lado aqui, que eu quero recolocar ela aqui na frigideira, mas eu quero agora com a tortilha para baixo, não é? Porque a tortilha tinha ficado para cima, eu virei aqui. Vou colocar ela aqui, agora, de novo, na frigideira. Você já vai entender o porquê disso tudo. Porque, assim, o ovo já está cozido, não é? Mas eu quero, agora, colocar um pouquinho de queijo. Então, se eu botasse o queijo ali, ia ficar em contato direto com a tortilha, que não é o que a gente quer. Então, um pouquinho de mussarela light. Lembra que queijos diferentes trazem calorias diferentes e que a quantidade de queijo que você quiser usar aí vai estar de acordo, não é? Com as suas necessidades mesmo. E eu vou botar aqui um pouquinho de mandiricão, que eu acho que vai combinar super bem. Porque queijo, tomate, mandiricão, não é? Aquela tríde maravilhosa, não é? Então, vou botar aqui. E agora, sim, eu vou virar. Lembra que eu falei que eu queria botar o tomate só aqui e aqui para virar? Então, vou dar uma dobradinha. Só que, antes de dobrar, vou esperar só dar uma leve derretida no queijo aqui, ainda com o fogo baixinho, e depois a gente vira. Então, espera aí. Olha, já derreteu aqui, então, e vou dar aquela torradinha... Torradinha não, aquela dobradinha que eu falei, olha, a gente vira assim, olha, está vendo? E agora, sim, vou colocar aqui no prato para servir. Então, vamos dar uma cortadinha aqui agora, então, nessa nossa delícia. Me conta depois qual vai ser o recheio que você vai fazer aí na sua casa, que eu adoro ver essas ideias e sugestões de vocês também. Deixa eu cortar bem aqui, que está com queijinho, e aí já está fazendo aquele puxa-puxa que a gente adora. Olha, então, gente, olha que delícia. Faz aí na sua casa, que todo mundo vai adorar, com certeza. Então, aproveita e me conta aqui qual vai ser o seu recheio. Vou adorar com esse comentário, dá a curtir do vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha o que vai gostar e quem precisa. Vamos juntar um Fiesa Corrente do Bem, que esse eu quero aqui com o canal. Agora, vou dar aquela provadinha. Hum. 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 Hum.